Eu gosto de uma cozinha agridoce e crocante, eu gosto bastante de acidez na comida, então coisas como raspinhas de limão cravo ou biribiri, que são ingredientes mais ácidos, eu gosto bastante e gosto muito das castanhas brasileiras. A cozinha brasileira ainda não é muito conhecida fora do Brasil, eles nos enxergam nesse pacote latino, misturando nesse mesmo balaio a cozinha argentina, colombiana e quando eles pensam nessa cozinha latina, eles pensam bastante nas carnes. Na realidade, eu queria ser antropóloga, eu cresci numa pousada em Trancoso e eu vi que a maneira que as pessoas comiam falava muito como elas eram, então eu percebi que as pessoas também tinham jeitos parecidos de ser, dependendo de onde elas vinham. Os mineiros eram mais acanhados, os cariocas mais expansivos, eu fui morar numa escola interna em Cambridge, na Inglaterra, com 15 anos, lá eu morei com uma cambodiana budista, com uma russa judia, uma turca muçulmana e vi que o garfo e a faca eram realmente um passaporte cultural e foi aí que eu mergulhei na gastronomia para entender as pessoas. O estrangeiro gosta bastante dessa cozinha colorida que a gente tem, essa comida com fruta, os nossos peixes, descobrir a floresta, a fartura da nossa carne. Eu acho que eu tenho um restaurante, que é o Capim Santos, que 70% dos meus clientes à noite são gringos e a gente está fazendo, a gente vem vendo um resultado muito, muito legal. Receita de sucesso para o mercado gastronômico não existe, não tem uma balança aonde você pede o sal, a pimenta e o bolo ou o suflê vai subir. É uma mistura de muito amor, muita dedicação, muito comprometimento, mas com um toque de sorte e do inexplicado. Eu estou há 18 anos nesse mercado, a frente do grupo Capim Santo aqui em São Paulo. Eu cresci numa cozinha, meus pais estão há 30 anos com o Capim Santo em Trancoso e eu já vi muita coisa, já vi muita gente competente, bem sucedida, como também já acompanhei pessoas muito competentes que não conseguiram concretizar o sucesso. Eu acho que o maior sucesso de todos é a felicidade, é você fazer com amor o que você faz, mas não existe uma receita de sucesso. Eu fiz um grande jantar em Dubai para 500 convidados, para falar para todo o mercado árabe, acho que foi em 2008. Fiz um outro trabalho com a Pexin Davos, um trabalho menor, mais petit comité, mas também igualmente lindo, onde a gente fez bolinho de feijoada e pastelzinho de abóbora com carne seca. Eu me sinto muito orgulhosa, porque a minha maneira de representar o Brasil e a minha maneira de me expressar é cozinhando. Então poder estar fora do Brasil e falar nós somos organizados sim, competentes sim. Quando eu morei na Inglaterra com 15 anos e eu falava eu sou brasileira, as pessoas viravam para mim e falavam, but you don't look like a Brazilian. E aquele you don't look like a Brazilian me incomodava muito, porque eu queria mostrar esse Brasil sério, responsável, comprometido e eficiente. E aí E aí E aí E aí